Cerca de 20 policiais civis chegaram no início da tarde na casa Dom Inácio de Loiola, em Abadiânia. Promotores de justiça e os advogados do médium participaram do cumprimento dos mandados de busca e apreensão. Foram apreendidos equipamentos eletrônicos, como celulares e computadores, que podem ajudar na investigação. A casa do médium na cidade também foi vasculhada. No total, a justiça decretou 20 mandados de busca e apreensão em propriedade de João de Deus. Além de recolher material para a perícia, os investigadores querem identificar funcionários que podem ser intimados a depor e também registrar os locais onde, supostamente, os abusos aconteciam. Em depoimento, o médium disse que a sala onde os atendimentos individualizados eram feitos pode ser vista por quem está do lado de fora e possui, na parede, imagens religiosas. É o mesmo local descrito por uma mulher que diz ter sido abusada na mesma sala em outubro deste ano. As buscas também podem ajudar nas investigações dos outros crimes que João de Deus é suspeito, como lavagem de dinheiro e venda de pedras preciosas falsificadas. Em depoimento, o médium negou a denúncia de estelionato e a venda de certificado das pedras. Também negou que tenha movimentado 35 milhões de reais e disse que apenas pagou alguns funcionários com cheques nominais. Negou ainda que tenha comprado ou vendido imóveis nos últimos dez dias. João de Deus continua sozinho, numa cela de 3 por 2,5 metros na unidade de segurança máxima do complexo prisional de Aparecida de Goiânia.